O capítulo 6, ele é intitulado Domingo e Cláudio começa dizendo assim, De tudo que eu conversava com meu amigo, tem duas lembranças que eu guardo mais, tem duas coisas que eu lembro mais. Ele vai contar pra gente, a primeira, Cláudio diz que foi um papo que ele teve com um amigo num domingo chuvoso. Eles começaram a conversar sobre amor. Amor de pai e de filho, amor pelo trabalho, amor de homem e mulher, amor pelos lugares, amor de amigo, amor de pai, amor de mãe. E Cláudio estava muito satisfeito com essa conversa, porque ele estava se achando importante. Vocês lembram que ele é um menino de 11 anos e o amigo pintor já é um adulto. E conversando sobre essa história de amor, Cláudio começa a perguntar pro amigo assim, Como que você gosta de mim? E aí o amigo começa a dizer que gosta de várias maneiras. Que tem dia que ele sente um amor de pai. Tem dia que ele sente um amor de amigo. Tem dia que ele sente um amor de irmão por Cláudio. Tem dia que ele tem vontade de ser Cláudio, de ser criança novamente. E nessa conversa, o Cláudio acaba perguntando pra ele assim, Você acha que a gente é parecido? E o amigo pintor fala pra ele, de cara não. Mas de jeito, de jeito sim. A gente é muito parecido. Eles continuam conversando e o amigo tá pintando. O tempo todo o amigo tá pintando. E o Cláudio começa a reparar e começa a perguntar pro amigo pintor, Porque é que sempre ele pinta um pedaço de mulher. Sempre tem uma mulher e a mulher parece que é do mesmo jeito. Ela pode ser branca, ela pode ser gorda, pode aparecer só um pedacinho, pode aparecer só o rosto, pode aparecer só o corpo. Mas sempre tem um pedaço amarelo e sempre tem a mulher com o mesmo jeito. E ele pergunta isso pra mim, o pintor. E o amigo pintor vai te responder pra ele. A pergunta é, por que tudo que é mulher que você pinta tem sempre o mesmo jeito? E a resposta é a seguinte. Tem uma mulher que mora no meu pensamento, sabe? Eu nem vejo quando ela sai da minha cabeça e entra na minha pintura. Eu perguntei sem nem pensar. É a dona Clarice? E ele respondeu na hora, é. Mas aí ele parou de pintar. Levantou, ficou olhando pra um quadro, pra outro. Acabou dizendo. Amarelo, 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 amarelo pra mim é também cor de Clarice. E eu gosto de botar um pouquinho dela em tudo que eu faço. Um pouquinho só? Olha essa aqui, ela é toda amarela. É que essa era a Clarice mesmo, num dia de alegria. Mas essas outras aqui não. Se eu fosse um bom pintor, mesmo com a Clarice morando no meu pensamento, eu pintava cada mulher do jeito que ela é. E não assim sempre igual. E agora, gente, aqui na sequência, vem um pensamento de tristeza, de melancolia desse amigo pintor. Ele não se acha um bom pintor. Ele não se acha competente naquilo que ele faz. Porque se ele fosse um pintor mesmo, de verdade, de acordo com o que ele pensa, ele não deixaria uma marca em todos os quadros. Que até o Cláudio é capaz de reconhecer. Com essa conversa da dona Clarice, terminando, o Cláudio já identificando a dona Clarice, ele vai falar de outra lembrança. A outra lembrança foi um dia que o amigo pintor convidou o Cláudio para sair do prédio. Eles fizeram um passeio para um lugar de muito verde, perto de uma floresta. Era um período de férias, fazia sol. A mãe do Cláudio fez até uns sanduíches para eles. E eles levaram tela, tinta, pincel. E o intuito era que o amigo explicasse o verde, a cor verde, para o Cláudio. Por isso que eles precisavam ir a um local de floresta, de mato. Chegando lá, conversaram muito, lancharam. E o amigo mostrou para ele tons de verde. Tons de verde mais claro, mais escuro, no mato, na vegetação, nas folhagens. E eles conversaram muito, até que o amigo resolveu descansar. Dormiu e sonhou. Quando acordou, ele diz para o Cláudio assim, sonhei com a Clarice. E o Cláudio, que adorava essas histórias dele com a Clarice, começou a perguntar, curioso. E aí, o que você sonhou? O que você vai contar? E ele começa a falar. E é nesse capítulo que a gente tem muitas revelações sobre a relação do pintor com a Clarice. E ele diz assim... Contou dos dois se namorando. Ela foi a primeira namorada dele e ele dela. Brotinho ainda. Que vontade que eles tinham de ver logo o tempo passando para poder casar. Custou a passar. E os dois esperando. Até que um dia passou. Mas aí ninguém casou. Eles começaram a brigar. Ela reclamava que ele tinha se apaixonado pela política. Que em vez de gostar só dela, ele tinha dado para gostar de tudo que é brasileiro igual. Que em vez de ficar namorando ela, ele ia para comício, para reunião, para o norte, para o sul. De tanto andar pelo Brasil, um dia ele até sumiu. Prenderam ele. É aqui, gente, que nós identificamos um período bastante conhecido na história brasileira, que é o período da ditadura. Então, a gente consegue perceber essa referência. Esse amigo pintor, ele teve esse relacionamento interrompido por causa da sua militância. Em virtude da sua militância, ele acabou sendo preso. E sendo preso, o relacionamento não perdurou. Ainda diz aqui que ele enviou várias cartas para a Clarice. E a Clarice nunca recebeu nenhuma delas. Não sabia nem do paradeiro do pintor. Sendo assim, os anos se passaram, ela casou-se com outra pessoa, teve um filho. E os dois não tiveram mais notícia um do outro. Segundo conhecemos nesse capítulo, um ano atrás, eles se encontraram na rua, por acaso. E a partir dali, os frequentes encontros retornaram. Várias vezes, o pintor convidou Clarice para viver com ele, para que eles retomassem aquele relacionamento. E a Clarice diz, em todos os momentos, que ela tem um filho. Que ela tem um filho e que isso agora não é possível. E eles combinam, eles se encontram, eles vão ao cinema, eles conversam. Mas esse relacionamento não é retomado. E o Cláudio fica sabendo de tudo isso nesse capítulo. Ainda diz assim, como é que a gente pode se apaixonar por política? É assim feito a gente se apaixonar por uma garota? É e não é. E em vez de me explicar, ele continuou contando o que ele estava falando. Que ficou preso por muito tempo. Que escreveu para Clarice, mas ela nunca recebeu carta nenhuma. E aí ela pensou que ele tinha se esquecido dela. Um dia, de tanto cansar de esperar, ela acabou casando com o outro. E teve filho e tudo. E só no ano passado, eles se encontraram de novo. De repente, puff, um esbarrão na rua. Ficaram se olhando sem nem acreditar. Vendo que tinha passado tanto tempo e que eles continuavam se gostando. Igualzinho. Aí eles quiseram de novo se namorar. Mas aí o meu amigo ficou de olho fechado e eu pensei que ele tivesse dormido outra vez. E parou de falar nesse assunto. No finalzinho do capítulo, o pintor vai contar para o Cláudio que a Clarice disse para ele que ele tinha três paixões. E essas três paixões é que impediam a união dos dois. E é onde diz assim. Depois, cada vez que a Clarice vinha me visitar, eu pedia tanto para ela largar tudo e ficar comigo. Mas ela sempre dizendo que não. Sabe o que ela falava? Que eu era um homem dividido em três paixões. Paixão por ela, paixão pela pintura e paixão pela política. Me olhou. Mas não era por causa disso que ela não ficava comigo, não. Era por causa do filho, eu sei. Política é mesmo uma coisa complicada. E é assim que termina o capítulo 6. Com o Cláudio falando das duas lembranças que ele tem. Nesse capítulo a gente conhece muito da vida do pintor e do relacionamento dele com a Clarice. A cor em destaque é a cor verde, porque eles saem e vão até a floresta para pintarem a cor verde. Nós temos aqui duas lembranças. O amor por Clarice e a política. Eles conversam isso na floresta. Existem revelações sobre o amigo e sua militância política. Sabemos que um ano atrás eles se reencontraram, ele pediu que ela voltasse, ela não voltou. Ela ainda afirma que ele tem três paixões, Clarice, a pintura e a política. E ele afirma que ela não voltou por causa do filho. É assim que termina o capítulo 6. E ele afirma que ela voltou. Obrigado.